Um carro capotou no sábado de madrugada na MGC 354 em Lavras, no sul de Minas. No veículo estava um condutor de 23 anos e um passageiro de 33. Segundo informações da polícia militar, o condutor teria dito que após uma pane elétrica, o volante travou e ele perdeu o controle da direção. O rapaz não tem habilitação. Ele e o passageiro tiveram ferimentos leves e foram levados para o pronto-socorro de Lavras.